Transcrição e Legendas Pedro Negri É um nome chique, você tem um nome dele? Mas eu não estou falando do nome dele não Olha, eu quero que você seja muito bem-vindo aqui Muito obrigado Na equipe diário Eu quero que você fale para o pessoal que está em casa sobre pontos de vendas, não é isso? Pontos Mania Pontos Mania, tem desconto? Tem um dinheirozinho que volta direto para o cliente Sim, eu gosto disso Explica para a gente como funciona Já está aqui, pontos mania Na tela, vamos lá Então, é uma empresa que a gente está botando agora Para fortalecer o comércio local Entendeu? Tem um aumento nas vendas E a gente faz o que? A gente está potencializando o comércio, o varejo aqui na cidade, o comércio local E com isso a gente vai fazendo o que? Que as pessoas vão indo mais vezes aos estabelecimentos Ah, é uma plataforma digital Correto Que através do celular tem um QR Code Isso aí, se cadastra Cadastra, abriu a câmera do celular O QR Code já está participando da plataforma de vocês Isso aí, se cadastrou, bota seus dados Aí conforme ela se cadastrar Vai abrir lá o site Ela vai mostrar todos os lugares que são credenciados Aí quando ela for nesses lugares credenciados Ela chegou lá Ela vai dar seu CPF para ela na hora da compra Aí vai gerando os pontos para ela E esses pontos ela vai acumulando E vai botando uma parte desse dinheiro para ela Nas próximas compras dela Ali, vamos passo a passo Quatro passos para aproveitar os benefícios do Ponto Mania Isso aí Hoje todo mundo tem um celular na mão Sim, todo mundo tem E todo mundo quer um cashback de volta, né? Todo mundo quer um dinheirinho de volta A pratinha O primeiro passo é se cadastrar Correto, isso mesmo Vai lá, se cadastra Super seguro Segundo Fazer as contas Fazer as contas A gente adora Tem todo o comércio Ou tem um comércio específico? Então, por enquanto A gente está começando agora A montar a plataforma Entendeu? Já tem vários comércios já cadastrados E tem outras pessoas também Que estão entrando agora Eu adoro o supermercado A dona de casa adora o supermercado Tem supermercado também Adora, né? Entrou no supermercado Dona de casa adora o supermercado Fazer aquelas comprinhas Voltar um pouquinho para ela Quem não quer E o ganho o cashback? Explica ao pessoal que está em casa O que é o cashback? Então, o cashback é o quê? É um retorno que volta para dentro do bolso Do consumidor final Ou seja, como assim, Gerardo? Então, o cliente foi Fez a compra dele E gastou X em dinheiro lá Então, uma parte desse dinheiro Que ela gastou no estabelecimento Vai voltar para ela Se eu gastar R$100 Sim, correto Aí vai voltar uma graninha para mim Vai voltar uma grana para você Entendeu? Por exemplo, já cada estabelecimento Tem sua regra diferente Cada um vai te proporcionar Um dinheiro diferente Um desconto, né? Sim, isso Ah, entendi Aí eu vou estar lá na minha plataforma No meu aplicativo Que é um aplicativo, né? Sim, correto Lá vai ter uma graninha Que quando eu voltar naquele estabelecimento Eu posso usar? Pode usar ela Entendeu? Não pode nem falar que é desconto Que a gente fala o quê? É o próprio dinheiro dela mesmo Que está voltando para ela Ela vai lá Se cadastrou Fez a sua compra Vai dar seus dados lá No caixa lá A menina vai gerar o voucher E esse voucher vai direto para a conta dela Que ela se cadastrou Aí o dono do estabelecimento Que entrar com vocês na plataforma digital Ele vai junto, claro Da sua equipe E vocês vão decidir o desconto, né? Isso aí 10, 15, 20% Por aí Isso aí A gente vai sentar e vai ver De acordo com a regra que ele quer montar De acordo com o quanto ele quer Estipular de cashback Que ele quer botar naquele mês Para os clientes Em cima disso a gente faz uma conta E gera o cashback E a regrazinha vai fazendo Para botar um dinheiro para o cliente Agora aí, dona Maria Já pensou? A gente gasta 100 E aí vamos botar aí Ganhamos 10 reais de volta 20 reais Aí depois eu vou no outro estabelecimento Aí você vai acumulando Você vai ganhando pontos Vai juntando Vai ganhando pontos Ela ganhou um ponto Por exemplo Um ponto vale Um exemplo 2 reais Aí na segunda vez Ela fez dois pontos Três pontos E vai juntando esses pontos Chegou uma hora lá Que ela vai gerar um QR Code E esse QR Code Ela chega no estabelecimento Ela vai apresentar esse QR Code E vai trocar para os pontos Eu entendi Ô Alex, coloca aí para mim O aplicativo deles Por favor O pessoal que está em casa Poder baixar Se tiver Então A gente está usando por enquanto O site Está no site ainda O site Entendeu? Aí As duas plataformas Dos aplicativos As duas versões De Android e iOS Deve sair Semana que vem agora Entendeu? Por enquanto A gente está usando a plataforma No site Ô Germo Me responde aqui Quais os baixos que vocês estão? Então A gente começou a fazer a implantação No bairro de São Pedro Atingimos um alvo bem grande Em estabelecimentos Começamos agora A fazer a implantação na Barra Também já estão começando Bastantes estabelecimentos E começamos também A fazer na Barra A gente vai começar a pegar A cidade toda Devagar a gente está indo Ai que Barra de São Pedro É bom, né? Muito bom A gente trabalha muito E que eu vou te falar É um bairrozinho muito grande É o maior bairro da cidade É o maior bairro mais populoso Da cidade Meu povo Do bairro de São Pedro Essa galera que tem as lojas Vocês poderiam entrar em contato Com a gente aqui na Diário De divulgar a sua loja Não é verdade? Isso aí Aumentar Aumentar as vendas deles Porque a televisão local Ela tem uma visibilidade muito grande Nós somos mais de 50 mil assinantes Não é muita gente Interessópolis é muita gente Então você que tem o seu estabelecimento Vem na plataforma Adorei essa plataforma de vocês A nossa ideia é o que? Fortalecer o comércio local E varejista Fazendo com que Que as pessoas vão mais vezes Ao comércio físico Porque a nossa ideia é totalmente Diferente do hoje em dia Todo mundo hoje em dia Quer fazer as compras online A gente quer fazer o que? A gente quer trazer as pessoas Para dentro das lojas físicas A gente está fazendo o retorno É porque durante a pandemia As pessoas se afastaram muito Agora está voltando Muito devagarzinho Na pandemia Então essa ideia surgiu na pandemia Entendeu? Aí a gente foi vendo Que estava tendo necessidade Entre ter uma relação Entre o consumidor final Com os estabelecimentos Aí conforme a gente foi indo A gente foi ver Aí gerou esse negócio do cashback Entendeu? Aí fomos ver E hoje em dia a gente quer fazer o que? Trazer o pessoal de volta Porque com essa pandemia O pessoal ficou muito distante das lojas As pessoas se esfriaram muito Sim, se esfriaram muito E o que acontece? Acabou que as lojas começaram a cair E com isso a gente quer fazer o que? Aumentar de novo essas lojas Potencializar elas E fidelizar clientes Que essa é a nossa ideia Fidelizar os clientes Os clientes vindo Fidelizando A gente vai dar o que? Um cashback Vai estar dando a bonificação para ela Por ela ser fiel ao estabelecimento Aí está vendo? Para você que é empresário Está começando a sua empresa agora Entra em contato com o Germa Olha esse nome Nome chique Nome chique Muito chique seu nome Nome chique, importante Todo mundo acerta? Não, sempre erro Tem algum apelido? Não, é de água Desde pequeno É para forçar a língua da pessoa Desde pequeno sofri Todo mundo errava meu nome Não, é Germa É Germa Agora nós chamamos Germa Germa Eu estou atendendo E respondo mesmo É isso aí O negócio é a gente entender Então olha Você que é empresário Do bairro de São Pedro Da Barra do Imbuí Isso A cidade toda Centro da cidade Centro da cidade Você São todos Eu já perguntei Mas vou perguntar de novo Para a gente deixar bem Marcado aqui Supermercado Padaria Loja de roupa Supermercado Temos também Salão de beleza Também pode Barbeiro também pode Tem oficinas também Tem vários outros centros Olha Isso é muito legal Entra em contato com eles Vai lá no Instagram deles Tem aqui no Instagram Viu o arroba Que já passou É Arroba Pontos Mania É Arroba Pontos Mania Volta aqui Alex Olha lá Pontos Mania É só você botar Arroba Pontos Mania Oficial Tá Você vai participar Dessa plataforma Que vai te dar dinheiro de volta Porque hoje em dia A gente só gasta Só gasta Sem nada de graça Saiu de casa gastando E aqui está montando Um dinheirinho Para dentro do bolso dele Bom demais Quem não quer um dinheiro De volta Eu chutei 10 Tu chutou 2 Mas aí depende Da regra do que Olha Então participem da plataforma Foi um prazer Volte sempre Muito obrigado Foi um prazer também imenso Vim aqui falar com você É bom Viu como é que ficou tranquilo Ficou tranquilo Gabriel Chapeta É Grande amigo meu Gabriel um beijo para você Já trabalhou comigo Um cara Fantástico Um cara inteligente Gabriel Chapeta Um beijo para você Vamos encerrar o programa Quem encerra o programa comigo? Encerra Então tá Ele vai conversar mais Vou falar dessa plataforma digital E eu vou conversar mais Com vocês que estão em casa Porque minha filha Nessa crise de pandemia Dá uma enxugada No orçamento É sempre bom Voltar né Só gastar não rola Ó Take Home Care Chegando na tela Para vocês Manda um beijo São clientes maravilhosos meus Take Home Care Um novo conceito De atendimento domiciliar Para a sua saúde Na sua casa Tá Então o Rafa Eu não estou legal As pessoas Durante a pandemia Adoeceram muito né Depressão Ansiedade Muita gente em casa É o que sua plataforma Quer levar um pouquinho As pessoas Para ter esse contato né Então vamos devagarinho Vamos acompanhar aí A evolução Todo mundo voltando devagar Tudo vai dar certo Tá Então não sofram em casa Take Home Care 2641 4250 Tá Passei todos os recados Que sim Ninguém não Jesus Rui um beijo Ô German Eu sou igual Xuxa Tem dia Ó Pera aí Já avancei o horário de carracena Vê se ele está me olhando De cara torta ali Tá Tá não Olha lá Agora a Nina vai gravar Nina Eu vou te contar Toca aqui Volto sempre Foi um prazer te conhecer Então pessoal agora Na plataforma Já se cadastrem Entendeu Vê lá quais são as lojas Credenciadas Entendeu Vá ao estabelecimento Faça suas compras Vão gerando seus pontos E troquem por cashback Muito bem Bom dia a todos Vamos embora Olha Tenham todos Uma segunda-feira Abençoada Nem todos os dias São bons Mas Deus está Em todos eles Não desanimem Tá Porque a nossa semana Vai ser maravilhosa Um beijo no coração de vocês Até amanhã Tchau 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 Tchau